Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, 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 tchim Não, 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 não brinca, não, meu Deus, não brinca com o Pedro Diogo O filho de uma fiel é uma doça, e o mundo não é qualquer um O filho de uma fiel é uma doça, e o mundo não é qualquer um O dos dores, 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 dores Ele é o meu Deus, o Senhor e o Senhor Que vai valer a sua lei Na igreja do botão Ou salve só Que não sacode Que não luteja bem Salve o teu rio do sol Protegendo o seu filho que eu quero Ou salve só Que não sacode Que não luteja bem Salve o teu rio do sol Protegendo o seu filho que eu quero São Jorge Já levantou Seu pé direito calçou A forte Suas faraões Chegou na porta do céu Salve o teu rio do sol O pequeno só Cavaleiro forte Peito de ar Coração de bom Eu quero Eu quero ser Serenho Seu na frente Amém Jesus Não brinca com o filho de Jorge Não brinca com o filho de Jogo Não brinca não Não brinca não Não brinca com o filho de Jogo O que Jorge é da Tapa doce É da Tapa doce Yogo não é qualquer um Valeu, gente, futebol! Vai, Marilu, futebol aí, gente!